Nesse vídeo vou mostrar as novas formigas rainha do gênero Camponotus, e vamos investigar a morte de uma das rainha, as possíveis causas que levaram ela a morte, e o que será dos ovos que ela deixou para trás. Bom, essas são as novas formigas do gênero Camponotus, uma das mais fáceis de iniciar uma colônia. Estou com algumas delas, uma delas ainda não arrancou as asas, isso não a impediu de já colocar os primeiros ovos. Nem todas elas arrancam as asas mesmo. Já essa outra já arrancou as asas, e também já colocou os ovos. Demorou cerca de uma semana desde a captura, para a postura dos ovos. Em poucas semanas elas já terão larvas. Vamos agora ver uma das formigas rainha que em poucos dias morreu, as possíveis causas. Não foi encontrado nenhum tipo de fungo onde ela tinha iniciado sua colônia, então a causa estava em seu corpo. Investigando um pouco mais de perto notei machucados nela, não só um, mas vários. Vemos aqui nas pernas traseiras uma pequena mudança de cor, possivelmente essa perna estava quebrada, e infeccionou. Mais pra frente vi também outro machucado na parte do pescoço, aparentemente já cicatrizado, porém grande comparado ao corpo dela. E também o mais notável, a antena está sem a ponta, está amputada. Podemos ver também que a outra também perdeu um pedaço. Essa antena amputada aparentemente ainda não cicatrizou, o que pode ter permitido a entrada de bactérias, e sim podendo levá-la a morte. O motivo desses machucados podem ser por vários predadores, desde uma possível aranha, pássaros ou até mesmo formigas de outras espécies. E agora o que será dos ovos dela, bom eu vou descartar eles. Sim eu poderia dar eles para outra rainha cuidar, porém como eu não tenho certeza do motivo da morte dessa rainha, eu não quero comprometer as outras colônias, infelizmente. O corpo dessa rainha também não posso alimentar as formigas que tenho, o que posso fazer é dar elas para as formigas do chão, essas já são mais carneceiras e já estão habituadas a comerem insetos. Bom essas rainhas sobreviventes vou mantê-los atualizados de sua evolução. Galera comente aqui embaixo sobre o tema deste vídeo, dúvidas e sugestões são bem vindas. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.